Vamos lá, Paulinho. Vamos lá. Não, aí. Aí mesmo. Não, 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 não. É quase uma dor Só se vive Se for Pou Se A Bíblia Eu encontrei o neguinho, diz que o campo fechou Tesourou o verdinho, porque os homens colou E só queria dindinho, o passador que falou Que não tinha nada ali e que corresse Era domingo, sol e calor Jogo no campo, pastel na feira Operação pente fino e quem passava de fino Só dava desbaratino, de escapar em poranga Polícia era tanta, só vinha de banca Os pneu que canta pra enquadrar E a maldade deitava e rolava Vários moradores que ali se abalava Mas tem um lado bom, que isso já passou E que antes de dormir vou falar com o Senhor Antes de dormir vou falar Pra iluminar e abençoar A mente e os corações A mente da gente e tirar as confusões Da mente da gente Porque antes de dormir vou falar com o Senhor O bagulho é doido Mas não deixa de ser O lugar de todos Quem quiser viver favela 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 E é pra ela que eu vou e nela que eu vou ficar E é pra ela que eu vou e nela que eu vou ficar E aí, toca o som aí Dani, pra nós Manda tio, manda, manda, manda Toca aí mano, qualquer coisa Vai Dani, manda aí, manda aí Manda a da banda Paulinho tem que tá aí né Manda a da banda 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 Isso mesmo valeu! Ele é canhado pra caralho! Vai, maçã! Rima falando dos homens! Ah, tu viatura! Você viu lá em cima? Ele subiu, mano! Tá com vergonha do que? Você rima pra várias pessoas! Tá com vergonha do que? Vai então! Demorou pra aquecer! 365 expectativas Menos 365 dias a mais Sem as perspectivas naturais de uma vida Por não ser mais uma das prioridades sociais Exclusão desde a geografia Onde deveria ser Área de proteção de mananciais Cada metro limita uma privacidade Invadida quanto as intimidades Divididas Danos morais, físicos, perdas emocionais Em com o veredito, destacado e nebito Em quais jornais? Com manuscrito histórico, político Documentários críticos Em quais discursos governamentais? Tem um Vai, velho! Sei que Com a louca Acordava querendo ficar Mas Me arrepender do que? Se tudo foi tão bom Se o que é ruim passou Serviu-me de lição Momentos são vários Que a gente vive Naqueles momentos de aclive Declive que estive Percebi que Tudo vai passar Qualquer coisa ou caso nada Vai ficar Do mesmo jeito Vi Que tudo é diferente agora E Não é mais como foi na escola Das pingas Cê veja a mulher Entrava só de migué Estudava quando bem quisesse E eu nem ligava Pra nada Nem que o tempo passava De três minutos comigo Dois e só dava risada E foi zoeira Demais Lembro que levantava poeira Rapaz Com compromisso com a vida E mais nada Varava as madrugadas Chegava em casa Mãe perguntava Onde é que eu tava Onde eu andei Mas me perdendo Nessa vida que me encontrei E disso me lembrei Deixa o golai chegar E chegar um Chega a Paulinha aí Com nós Chega, de uma rima Manda uma rima aí Agora Sua última chance Eu e eu vim pra te provar Que sou fiel Resistir De ou de embalo Muitos aderiram Ser vida louca Da função Me fez um ser assim Oução de Atena ligada Os bicos sempre estão Mas pra mim São Zé Eu não dou boi Tiozinho É isso mesmo E aí eu piso em cima E aqui não tem Zé Da função eu sou Não tem boi pra gambé Parou pro aré Por aqui Nego eu tomei Até que baixa Padinho de gorão Consciente Falo só o que sei Da pegada então Passa a bola Do seu style Nego assim Me apresentei O Black Age Então tá É valendo Tá valendo Alguns se envolvendo Outros mantendo a postura Mas poucos vencendo E vivendo pelo rap Não de rap Colando onde tem rap Se convencendo Que o rap é ser por inteiro Não é metade habilidade Disponibilidade De atravessar cidades Caso haja necessidade É vontade Buscar na simplicidade Encontrar na realidade O melhor jeito de achar Deixa estar Não é o seu tamo junto Não é os que caçam o assunto Creio que é compromisso Quando cumpro Desde o início Quando o assunto E me ensino o ofício O coração vagabundo Sabe bem o que é isso Esqueci o revelão Então já que você esqueceu Eu cumprimento Fazendo minha rima Fazendo meu movimento Eu mando minha rima Aqui agora na parada Vários mano envolvido Na frente de uma escada Estamos aqui no Extra Esperando o goró E tamo todo mundo junto E ninguém fica só Mas eu sei quem é Quem é que tem os gambé Que tem o PCC Quem de que lado você que é Vamo aí, vamo rimar Tamo aqui E tamo junto A rima é a parada E os mano chegam no assunto E poranga Minha quebrada Minha família Minha vida Meu rap é meu som Minha música e minha vida Chego o VV O Raul Chego bonito E fica esquisito Minha rima eu não me complico E eu acabei de falar E se pá Até passou Mas eu nem vou ligar Vou rimar comigo Moro E chega eu vejo vários mano Colando por aqui Tem uma amada Tem uma sal Que é MC E tem o carroça E tem não sei quem mais Minha rima tá acabando Mas eu sou veloz demais E eu complemento aqui Na frente da escada Vários mano rimando Versando E essa é a parada Falta o dinheiro Vamo fazer a vaquinha Saquei do meu Cês contam o que tinha Parada minha Agora quem quer Chegar pra complementar É só catar o dinheiro E lá no oeste comprar A gente vai ficar aqui Esperando o goró E tamo todo mundo junto E ninguém fica só Tchau Tchau